Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Gente, o vídeo de hoje vai ser uma receitinha aqui de massa básica para salgado. Eu vou aproveitar que tem esse livrinho aqui da panificadora e a gente vai fazer a receita nela, porque a receita já vem, essa massa básica para salgado já vem aqui no livrinho, então a gente vai usar a panificadora, que vai ficar mais prático para mim, que eu não vou precisar ficar amassando. Ela já vai fazer o processo de amassar aqui a massa do salgado e eu só vou abrir no rolo e rechear. Pessoal, já deixei tudo separado aqui, os ingredientes. Pessoal, a receita então é isso, vamos acompanhar a receita do livrinho, são 4 xícaras de farinha, 2 de açúcar, 2 de sopa, 2 de chá de sal, 1 quarto de xícara de óleo, que é um pouquinho mais de 50 ml, e 1 terço de água, deixa eu ver se é isso mesmo, 1 terço do copo de água, que é 1 terço desse copinho aqui. E também a gente vai usar uma medida de leite com o ovo dentro, então eu quebrei um ovo aqui, e a gente vai completar com o leite de vaca. Pronto. Vamos colocar já direto aqui esses ingredientes na batedeira aqui da panificadora. Então, pessoal, vamos colocando os ingredientes molhados primeiro. A água e o óleo. E agora vamos colocar o açúcar, o sal, vamos colocar o trigo e por último a gente vai colocar o fermento biológico. Gente, eu vou colocar esses ingredientes que estão pedindo, e aí eu vou observar na hora de bater, porque pode acontecer da gente colocar os ingredientes e a massa, pode acontecer da nossa massa ficar dura. Agora, agora eu vou colocar o fermento biológico. Gente, ali tá pedindo duas colheres de chá, que é dessa aqui, ó, duas colheres de chá e meia de fermento. Aqui vai dar mais ou menos uma colher e meia de sopa, mas eu vou colocar só uma. Só uma desse fermento aqui. Vamos colocar de volta aqui a forma que a gente colocar para bater a nossa massa do salgado. E aqui a gente vai ligar na opção de massa, que aqui é o oito, né? Então, vou colocar aqui no oito. E vamos ligar ela no botão iniciar e parar, para ela começar a bater a linha. Gente, esse processo vai levar uma hora e meia. A gente vai deixar ela bater e vamos observar como vai ficar a massa. Eu vou deixar ela bater um pouco, daí eu venho aqui, abro a tampa e dou uma olhadinha, para ver se precisa de molhar mais a massa, ou puxar alguma farinha que fica na lateral ali também. Ela vai levar, ó, uma hora e trinta minutos, batendo essa massa. Então, enquanto eu deixo a massa batendo, né? Eu já tirei a salsicha que eu deixei congelada, porque eu estava demorando de usar ela, eu congelei. Ó, pessoal, nem precisou, não deu adicionar água, mais nada, né? Porque depende da farinha de trigo. Aí, ela já fez a bolinha. Então, agora a gente só deixar ela terminar de amassar ali, né? Esperar o tempo crescer, para ela amassar de novo, né? E assim a gente vai esperar passar essas uma hora e trinta minutos. Passaram quinze minutos. Bom, pessoal, já desligou a nossa máquina. Olha como a nossa massa já cresceu aqui. Agora, a gente vai tirar da tomada. Eu tirei da tomada, agora a gente vai tirar a forma, né? Daqui de dentro. E levar para a pia agora, para a gente fazer aqui a nossa massa. Pessoal, a massa cresceu bastante, ó. Agora, eu vou colocar ela aqui. Tirar ela daqui de dentro. Gente, eu vou dividir essa massa. Para ficar mais fácil de eu abrir ela. Deixa eu colocar a farinha aqui e colocar ela, porque senão ela vai colar ali. Gente, a massa está bem macia. Está crescendo rápido. E eu preciso abrir ela agora para fazer os enroladinhos. Não precisa deixar ela muito grossa, não. Porque ela está crescendo. Tem que deixar ela mais fina. Então, vamos lá. Gente, aqui você pode cortar a goçura de uns dois dedos. Mais ou menos assim. Separar essa beirada aqui. Aqui. Gente, como o tamanho que eu cortei aqui, não vai dar para fazer ela inteira. Então, a gente parte ela no meio, a salsicha, né? E enrola. Vamos enrolar aqui até... Deve que... Olha essa daqui. Até que dê para... Para cobrir aqui a massa toda. Toda... A salsicha, né? Ó, daí você deixa uma beiradinha de fora. Se você quiser, senão, não precisa. E vamos colocar na forma. Gente, a massa está bem molinha. E você vai passando assim, ó. De forma que ela pegue uma beiradinha por cima da outra. Ó. Isso aqui nem precisa. Vamos deixar ela assim. Vamos colocar na forma. Pega a outra. Gente, está tão molinha essa massa. Está um espetáculo. Então, é isso, gente. Você vai colocar a salsicha. Vai tampar essa ponta, né? Daí você vem enrolando para cá. Bem prático. Se sobrar massa, você rasga. Lembrando também que você pode fazer essa massa aqui, assim, enroladinho. E congelar, tá? Para você fazer aí a hora que você precisar. Fazer um lanchinho. A hora que chegar uma visita. Você já tem ela congelada. Fica muito bom. Congeladinha. Pessoal, eu estou colocando aqui. Desenroladinho. E eu vou terminar ali. E daí, quando tiver tudo prontinho, eu mostro para vocês. Pessoal, eu terminei de fazer os enroladinhos. Cortei a salsicha no meio, né? E agora eu vou esperar ela dar uma crescida. A massa já está crescendo, né? E daí eu venho pincelar aqui umas gemas de ouro para a gente colocar para assar. Depois que ela der uma crescida. Gente, ainda sobrou um pouco de massa. Porque eu só tinha um pacote de salsicha. Que deu onze salsichas ali. Daí, sobrou massa. Ó, sobrou esse pedaço que eu abri aqui. Mais dois pedacinhos de massa aqui. Essa massa, dá para mim colocar ela para congelar. Num saquinho. E depois eu descongelo ela e posso usar. E também dá para fazer pizza, né? Pode abrir ela, colocar para dar uma pré-assada. E fazer pizza. Aí eu vou congelar ela. Porque a ideia agora não é fazer pizza. É só o salgado. Mas como sobrou, eu vou colocar ela num pacotinho e guardar. Pessoal, já passaram-se alguns minutos. A massa já está crescendo. E eu vou passar aqui agora. Gema de ovo. Quebrei aqui uma gema. E vamos passar levemente aqui em cima. E eu vou jogar aqui um pouquinho de queijo ralado. Gente, como o fermento é instantâneo. Então assim que o que enrola, ele já começa a crescer. E aí eu vou colocar no forno e ele vai crescer mais lá ainda. Aí que ele vai crescer mais rápido. Porque é que está frio hoje. Então ele vai demorar a crescer mais. Mesmo assim a massa já está bem fofinha. Gente, aqui eu tenho aqui um pouquinho de queijo parmesão. Eu vou colocar um pouquinho em cima deles. Vou colocar com o pacotinho mesmo. Tá, queijo parmesão é a gosto. Agora vamos levar ele lá no forno para assar esse delicioso salgado. Olha gente, vamos levar no forno. Temperatura está 220 aqui, mais ou menos. 30 minutos. Quando assar a gente vai mostrar para vocês. Como já está crescendo. Está crescendo rápido. Olha, coloquei. E começou a esquentar. Já está crescendo. Rapidinho ele cresceu no calor. Porque hoje está frio aqui. Temperatura está fria. Então ele vai crescer melhor no forno mesmo. E assim já cresce, já assa, né? Que bonito está ficando nosso salgadinho, enroladinho de salsicha. Gente, olha que lindo. Está ficando nossos salgados. Espero que não grudem um no outro. Porque eles estão crescendo bastante. Olha pessoal, acabei de tirar do forno. Amém. Amém, né, Fih? Papai de Sônia abençoou nosso pão de cada dia, né? Netinho falando amém. Amém. Já está na mesa querendo comer. Né, Fih? Amém. Então pessoal, espero que tenham gostado da nossa receita. Olha, fica fofinho esse salgado. Está lindo. E está quente ainda. Vou esperar um pouquinho para a gente comer algum. Então é isso. Eu vou desenformar ele. Pessoal, essa foi a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Enroladinho de salsicha. É uma massa bem básica, assim, para salgar. Dá para fazer vários salgados com ela. Olha como ficou bonito o nosso salgado. E ficou bem fofinho. Espero que tenham gostado da receita. Compartilha. Se inscreva no canal. Gente, olha como é que ele ficou. Está soltando fumaça ainda. Bem cantinho. Olha a massa. Ficou bem fofinha. Uma massa bem bonita. Gente, muito bom. Muito bom mesmo. Com esse queijinho em cima, tudo de bom. Pessoal, compartilhe o vídeo. Faz essa receita na tua casa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Festinha de criança, adulto. Na hora do lanchinho, piquenique. Dá para fazer para várias horas, assim, bem legais. Tá bom, gente? Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.